O Conexão Justiça de hoje traz um caso interessante. Um amigo do TN está tendo problema com a ex-mulher, que mesmo depois do divórcio, não deixa a casa onde eles moravam. E o local é da mãe dele. Marcele Altoé conversou com um especialista na área, referência em todo o Brasil, que explicou o que fazer e alertou. A pessoa que não quer deixar o imóvel, que não é dela, pode até responder criminalmente. O TELESPECTADOR ENVIOU O TELESPECTADOR ENVIOU Separei da minha ex-esposa e mesmo depois do divórcio na justiça, ela não quer sair da casa onde a gente morava. Acontece que o imóvel é da minha mãe e ela mora lá com meu irmão e comigo. O que fazer? E nós viemos buscar a resposta para esse caso com o promotor de justiça da Bahia, professor, autor de várias obras jurídicas, professor Cristiano Chaves. Professor, o que esse senhor faz nesse caso? Pois é, é um problema muito comum nesses casos em que o casal se separou e um deles continua a residir no imóvel do casal, porém esse imóvel pertence à família do outro. Quem está morando tem de sair. Se a pessoa sair por vontade própria, espontaneamente, mesmo que o casal tenha filhos, nesse caso evita-se indenização, evita-se eventualmente a ação com a força policial. Se quem ficou não quiser sair espontaneamente, então será um caso de o interessado requerer uma ordem judicial para a reintegração de posse. E se a reintegração não for cumprida pelo oficial de justiça, pode ser cumprida inclusive com força policial. E como pedir a reintegração de posse? O juiz que determinou o divórcio ou a dissolução da união estável, ele tem prerrogativas para executar essa decisão e reintegrar na posse o proprietário, o titular desse imóvel. Por isso que se deve requerer isso o mais breve possível, inclusive para evitar desdobramentos futuros. O telespectador disse também que a mulher não quer sair da casa porque ela ficou com a guarda do filho do casal e por isso a criança poderia morar lá. Esses filhos também terão de sair porque eles terão direito à pensão alimentícia. Este pai pagará a pensão alimentícia e no cálculo da pensão alimentícia estará embutida a habitação, a moradia. Mas não se poderia imaginar que a pessoa ficará morando no imóvel que não lhe pertence. A mulher que não quer deixar a casa que pertence à ex-sogra pode até ser condenada a pagar indenização por isso. Uma espécie de aluguel, uma espécie de aluguel que seria a indenização pelos meses que a pessoa ficou indevidamente na posse desse imóvel. Com isso, portanto, a pessoa que ficou deve sair para evitar um prejuízo e para evitar outros transtornos jurídicos e policiais. E por falar em polícia, se a pessoa persistir em continuar no imóvel que não é dela, pode responder criminalmente também. Ela está praticando um crime de esbulho possessório. Será o caso do juiz determinar força policial. A polícia retira, inclusive com a retirada dos bens móveis, se necessário. Se houver algum tipo de violência, além disso, poderemos ter aí uma persecução penal, poderemos ter ações penais. Seja com base na lei Maria da Penha, se a vítima for do sexo feminino, se a vítima for uma mulher, poderemos ter com o enquadramento da lei Maria da Penha ou com o enquadramento no estatuto do idoso, se for uma pessoa idosa ou se for uma criança ou adolescente, com o enquadramento no estatuto da criança ou adolescente. É importante lembrar também que a pessoa que tem direito ao imóvel não deve agir com violência para resolver o problema. A parte que tem o direito de ali habitar deve ter também muita prudência, muita cautela, porque exacerbando nesse direito, essa parte também poderia incorrer numa indenização, se tomar alguma providência assodada, alguma providência violenta. Que situação, hein? E o telespectador disse ainda que a ex-mulher faz ameaças à mãe dele. Então, como disse o especialista, é melhor a mulher sair por vontade própria, para não ser obrigada a pagar indenização ou até responder a um processo criminal. Complicado, né, Ingrid? Olha, você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiça.tn.gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Autoé Oficial.